Lindria, Lindria, through the Texas, go 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 go, vai 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 Bora Lindria, vambora, vambora! Vai 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 vai! Corre vambora! Corre, vai vai! Vá vambora! Bora, vamo! Vamo a Zaynbost, vai! Corre, vambora! Vamo morro Vamo morro Vamo morro Corre carai Tô morto porra Chega o carai Vamo morro Vamo ladrão ali Vamo lindê Vamo lindê Ó o bandido ali Presta atenção Tá só esperando alguém moscar Pra ele dar o bote Ó o bandido ali Sai esperando alguém moscar pra dar o bote Vai olha Aqui onde? Três? Aquela loirinha lá É o documentário Isso não é baseano não porra Caralho Eu não faço porra nenhuma e ainda tô cansado Tô de ferro Tô de ferro Tente salvo Bora sentar Vou sentar no meio lá Vai ferro, vai ferro Vai chegar o... fazer... Calma Us vou lá Pronto Vai passar $2 Prepar Calma Sal tre Calma